A galera pede bis! Ó, eu vou botar ao contrário ela aí no TV. É. Boas vezes. Porque minha mãe vai ficar muito chocada com isso. Um, dois... E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Camaleão dourado Camaleão azul Camaleão dourado Camaleão dourado Vai subindo Se inscreva no canal E aí E aí E aí Camaleão dourado 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 Música Camarão, autônico, não consegue chegar não Tudo que ele vê é tão diferente, tudo se passa pra se ver Ah, 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 ah Camarão, autônico Camarão, autônico, não consegue chegar não A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal